Muito obrigada pela presença de todos vocês. Meu nome é Thelma Rosina Simone da Gama. Eu sou coordenadora executiva do Proeper. O que é o Proeper? O Proeper é isso aqui. É um programa de estudos e pesquisas das religiões. Nós, no nosso programa, estamos sempre junto de todas as lideranças religiosas. Para nós, não existe preconceito religioso. Nós atendemos a todas as demandas religiosas para apresentar ao ERJ um trabalho ecumênico. Nós não formamos padres, nem pastores, nem babalorixás. Nós formamos o ser humano. E ele vai sair da UERJ nas diferentes profissões que eles abraçarem, sabendo que existe um Deus. E esse Deus está presente na vida da gente, fazendo com que a gente exista, fazendo com que a gente eduque e fazendo com que a gente trabalhe. Que nós estamos aqui a presente no dia de hoje, 31 de 5 de 2017, para apresentar um empenho, um grande abraço que as religiões dão para toda a universidade, para todos aqueles que queiram estar conosco nesse dia. E quero dizer a vocês, do meu agradecimento, eu sou Thelma, sou do Proeper, sou da SR3, sou da UERJ. Viva Jesus Cristo! Assim seja. Eu sou o Diácono Marcos Gaioso, representante da Pastoral Universitária Católica, aqui na UERJ. E hoje nós estamos aqui reunidos para fazer esse encontro ecumênico, fé, esperança e superação. A minha participação nesse evento é como representante budista no núcleo do Proeper. É um cargo que eu assumi depois de 20 anos de trabalho junto aos meus alunos da terceira idade e que eu procurei trazer conhecimentos aos quais eu fui levado numa busca de espiritualidade depois de mais de 30 anos de prática médica. Eu conheci uma linhagem do budismo tibetano, a chamada Linhagem Enigma, fiz uma formação aqui no Rio de Janeiro com a professora Donora Furtado, depois viajei à Califórnia, onde fiz um importante retiro, tendo uma compreensão ampliada da importância da trindade holística, da gente cuidar o corpo, as emoções e aquilo que chamamos de alma ou de espírito. Em nome do reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Centro de Ciências Sociais, estamos iniciando um evento que marca, que celebra a nossa passagem pela UERJ como uma universidade pública gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Neste momento, a universidade passa por uma grave crise inserida que está no contexto da crise nacional e do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós vamos então dar início ao nosso evento Fé e Esperança e Superação, onde este evento está sendo promovido pelo Centro de Ciências Sociais, pelo Programa de Estudos e Pesquisa da Religião, Pesquisa da Religião e Pesquisa da Religião, pela Pastoral Universitária Católica aqui na UERJ. Muito obrigada, Mãe Anachá, muito obrigada a todos de coração que estiveram aqui conosco, que estão conosco e que vão continuar conosco. Viva a UERJ, a UERJ do meu coração, aonde eu me formei. Boa noite, a todos e a todas. Agradecemos a presença, nós sabemos que a vida é um sacrifício muito grande que as pessoas comparecerem, mas estamos todos reunidos com o pensamento nisso para que em um pouco possamos realmente continuar lutando pelo UERJ. Eu não vou falar, eu vou deixar eles cantarem. É sempre um prazer estar vendo a UERJ se movimentando, o apesar de tudo. Obrigada, eu sou a Linha, presidente da UERJ. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje, dizer a importância para nós desse evento, não só por mostrar um dos belíssimos trabalhos que a universidade tem, o melhor que nós temos, mas também para reforçar esse nosso sentimento de que vale a pena lutar pela UERJ. partir é, antes de tudo, sair de si, romper a crosta do egoísmo que tende a aprisionar-nos do próprio eu. Partir é não rodar permanentemente em torno de si, numa atitude de quem, na prática, se constitui centro do mundo e da vida. partir é não rodar apenas em volta dos problemas das instituições a que pertence, por mais importante que elas sejam, maior é a humanidade a quem nos cabe viver. Uma oficina de raiz, ressaltando a Amazônia, dançando e sendo feitos. E dando início a professora Geri Dias com a performance de Clara Nunes com o Canto das Três Raças. Maravilha de apresentação. Obrigada pela louva, obrigada pela performance. E por que não me tudo isso? num só pensamento, já que todos estão no mesmo objetivo, no mesmo caminho, que é alcançar o Supremo. Então nós compartilhamos com essa ideia. Estou fazendo agora um curso de extensão de medicina ayurvédica dado por minha esposa, a Rosângela, Lalita, vem cá. Ela está dando esse curso aqui de extensão de medicina ayurvédica aqui na UERJ. Eu já vi em vários eventos aqui na UERJ, convidado pela professora Thelma, representando o movimento Rari Krishna. Esse curso faz parte do programa de cursos de extensão sobre o patrocínio do CEPUERJ, que é o centro de produção de cursos aqui da UERJ. E também conto com a participação e apresentação da professora Thelma. Nós vamos chamar aqui na presença de vocês a professora doutora Nádia do Couto Vale, que é representante do espiritismo no Brasil. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações hoje e sempre. A iniciativa do PROEPEF no sentido de seguindo o seu objetivo institucional de representar em harmonia as diferentes vertentes que o coração humano foi desenhando ao longo dos séculos na busca do sentido maior da existência de todo louvável e nós nos associamos a esse objetivo superior. Mais uma vez, obrigado. Falar no candomblé é uma praxe. É religião que eu abracei quando eu tinha seis anos e meio. Fui declarado praticamente morto e levado a uma casa de candomblé de uma pessoa simples, humilde, Eu consegui a cura dia 25 de maio que passava agora 70 anos de idade e já vou partir para 64 anos de sacerdócio de cultura afro na nação Banto. Hare Krishna, hoje nós temos aqui uma bela representação do movimento para a consciência de Krishna. Quanto bom som para louvar a Deus São diferentes aspectos as diferentes figuras né então Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare É a dança de Deus e do amor. Ale Cristo, ale Cristo, ale Cristo. Eu queria agora dar continuidade a nossa amiga Maria das Graças Araújo, que é representante do CVV, que é uma organização que tem aqui na UERJ o seu lugar e que está conosco no Proeper também fazendo um trabalho de valorização da vida contra o suicídio. Por favor. Boa noite a todos. Realmente o trabalho do CVV é valorizar a vida. É um apoio emocional com essa ajuda através do desabafo. Quem liga para o telefone 141 24 horas tem esse trabalho. Nós estamos aqui na UERJ há sete anos, na sala T89 e o nosso telefone é de 24 horas, tem 141. E dentro da UERJ é o 2334-066. E nós estamos no Proeper representando exatamente aqueles que têm religião ou não, porque o nosso trabalho é humanitário, há político e há religioso. Eu tenho um prazer de ser uma umbandista de quarta geração. A minha bisavó era umbandista, minha avó, minha mãe, eu também estou aqui. Tenho uma casa de umbanda, sou filiada da Federação Brasileira de Umbanda, sou diretora social lá junto com o Dr. Manuel já há 11 anos. E eu vim falar um pouquinho sobre a Umbanda e também um pouco sobre a UERJ. A UERJ nos acolheu, a todos que estavam aqui. Foi muito bom ver cada um que passou aqui e trouxe essa força. Mas a UERJ hoje precisa da nossa força, precisa da nossa fé, da nossa caridade, da nossa perseverança, para que ela possa vencer e que a gente possa vencer junto com ela. E é muito bom a gente se abraçar ao nosso irmão, que não é da nossa religião, mas que nos respeita e que nós também respeitamos no fundo do nosso coração. Gente, nós possamos todos nos unir em prol da UERJ, para que ela possa sempre fazer esse papel maravilhoso, junto ao EP, ao CCS, com a nossa ajuda maravilhosa das meninas lá do CebuERJ, trazer um pouco de religião para essas pessoas que precisam tanto. Eu estou aqui representando a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, também representando o ProEP, porque caminhamos juntos há muitos anos com o apoio profissional da professora Thelma Rossini. E também já estive aqui na UERJ, há alguns anos atrás, dando aula de dança indiana, a ciência da dança indiana. É um prazer sempre estar aqui, na minha casa, que é minha casa também. E eu estou aqui representando a minha casa, a Casa Branca de Omorulu, que é um templo banhista, representando a minha mãe, que é minha mãe de santo e minha mãe carnal também, Marinhazinha de Omorulu. E como ela já está um pouco idosa, né, eu estou aqui para falar por ela e por mim também. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Jorge Matuso. Estou vindo aqui representando a Fátima Damas, que é uma liderança de um banda no Rio de Janeiro. E por que não dizer também representando a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa. Eu acho que o papel importante é trazer a solidariedade ao ERJ. Poucas vezes a gente teve oportunidade de participar de algo tão denso. Tantas pessoas brilhantes falaram aqui. A necessidade dos nossos colegas é grande. A gente sabe que tem muita gente sofrendo. E as palavras ditas aqui vão reverberar muito tempo no coração das pessoas que estiveram aqui presentes. Para lembrar a todos que não está normal. A gente continua fazendo porque a gente tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. A casa resiste como pode. As pessoas estão sofrendo. E a gente está fazendo o dia a dia mais ou menos normal. Eu quero entregar para o nosso querido Bob para chegar e fazer até o reitor. Isso é uma relíquia sagrada que você vai ver agora, chamada Tzatzá. E o Tzatzá colocado dentro da terra, ele abençoa todo lugar. E o Tzatzá colocado dentro da terra, ele abençoa todo lugar. Eu queria dizer a vocês que hoje é um dia muito especial. Especial no meu coração. Foi nesse dia que o nosso amado professor, diretor, decano José Flávio Pessoa de Barro fez a passagem para um mundo melhor. A ele os nossos agradecimentos por estarmos aqui hoje. O Fael, Carlos Fael de Lira, é um amigo, é um companheiro. É um companheiro, eu até diria, e faria parte da nossa apresentação religiosa, ateu. É um companheiro que lutou a luta contra a ditadura. Tem uma história muito bonita de vida. Enfrentou momentos muito difíceis, esteve entre a vida e a morte, para defender a liberdade aqui. Já fui deputado, tenho uma tradição de deputado do PDT. Para mim, é um irmão que representa aqui pelos espíritos. É o Leo Brizola, o líder da educação no país, como o senhor Nassim Emílio. Quero parabenizar a Thelma por esse ato e a todos vocês que estiveram aqui. Ao Emílio, querido amigo, podia negar a minha presença aqui, o convite dele é uma ordem. Amizade é amor. Amizade é amor, exatamente. E a única coisa triste, lamentável, é que isso tudo poderia estar sendo feito num ambiente muito mais alegre, muito mais confortável, sem nenhum tipo de preocupação com as pessoas, com os professores, com os funcionários, com os alunos da UERJ, que vivem o momento dramático. Uma oração que eu mais gosto, que é de São Francisco. E uma forma minha de rezar para o Papa Francisco, que pede que a gente reze para ele e toda vez que eu canto mantras eu rezo, eu incluo o Papa Francisco pelo belíssimo trabalho que está fazendo de unidade de todo espírito de fé e de amor no mundo. Esse mantra é um mantra muito importante, é um mantra de cura e de compaixão. E vou dizer a vocês uma coisa. Eu gostaria que esse canto vá ao coração agora do Cabral e vá também ao coração do Pesão. Vou explicar porque. No budismo a compaixão une aquele que faz sofrer e aquele que sofre. Então, na verdade, o budismo tem uma verdade da bondade interior do amor que o amor vence. E uma grama de bem vence mais que uma tonelada de mal. Então, Faela, eu budisticamente não vou chamar mais de canários, porque eles já estão muito acanalhados. Eu vou chamar no fundo do coração do Pesão e no fundo do coração do Cabral de Talaimangu a gramilha que ele tenha de bondade para pegar o dinheiro que desviou e vir pagar os funcionários da UL, quanto antes melhor, entendeu? Porque nós desejamos o bem para todos. E aqueles que estão no mal é porque saíram do caminho do bem. Eu não sou professor do Teixe Chua, mas vou fazer uma prostração para vocês. Eu vou pedir aqui para o meu professor. Na Índia, se faz uma prostração que é da seguinte maneira. Segura aqui, por favor. Segura aqui, por favor. Eu vou falar. Eu vou fazer aqui. A gente vai. Om. Ahu. Vai. Om. Senhor. Música Em. Senhor, fazei instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Que a palavra é francês Mas eu posso considerar que esse caminho foi um grande dia Eu vim de uma cirurgia muito grande E que eu estive quase que perdendo a vida Segundo os médicos e os meus familiares e tal Mas Deus disse, não é a hora Você volta porque você tem alguma coisa A fazer, a cumprir E é nessa casa É aqui com vocês Com vocês todos Comigo aqui Dando o que eu posso de melhor Para a minha universidade Que eu amo essa casa Foi aqui que eu aprendi Foi aqui que eu comecei a transferir Aquilo que eu sei para outras pessoas E também, através do meu mestre Professor José Flávio Pessoa de Barros Que foi um dos diretores Do Centro de Ciências Sociais Do qual fui secretária Durante 30 anos Que eu digo a vocês Bendito e louvado seja a UERJ Bendito e louvado seja esse chão Que me dá comida que eu como E também porque eu posso receber A todos vocês aqui Nesse momento tão bonito Salve a UERJ Salve o coração Salve os espíritos Que a gente estiver E está E estará Muito obrigada A todos vocês De coração A Cristina A Cristina A Cristina A Cristina A Cristina A Cristina Sempre no nosso coração Que ele é Nos nossos caminhos Que abençoe vocês todos Porque é um Deus Que eu Eu tiro o meu chapéu É uma entidade Que eu amo de verdade Eu aprendi com vocês Aprendi nessa casa A respeitar Estou dando a medicina irvédica É um passeio pela Índia Pela religião, pelos templos Por todos aqueles saberes Que a gente tem necessidade de saber O Ed, o Ed O Ed, o Ed O Ed, o Ed O Ed